Levantei a tampa O meu velho laço, bom de couro cru Me vi no arreio do meu alazão Perrante na mão, no meio da boiaca Abracei meu laço, velho companheiro Bateu a saudade, veio o desespero Sentindo o cheiro da poeira da estrada Estrada que era vermelha de terra Que o progresso trouxe o asfalto e cobriu Estrada que hoje chama rodovia Estrada onde um dia meu sonho seguiu Estrada que antes era boiadeira Estrada de poeira, de sol, chuva e frio Estrada ainda resta um pequeno pedaço A poeira do laço que ainda não saiu Poeira da estrada, só resta saudade Poeira na cidade é a poluição Não se vê barqueiros tocando boiada Trocaram cavalo pelo caminhão E quando me bate saudade do campo Pego a viola e canto a minha solidão Não me resta muito aqui na cidade E quando a tristeza pega de verdade Eu mato a saudade nas festas e piã Estrada que era vermelha de terra Que o progresso trouxe o asfalto e cobriu Estrada que hoje chama rodovia Estrada onde um dia meu sonho seguiu Estrada que antes era boiadeira Estrada de poeira, de sol, chuva e frio Estrada ainda resta um pequeno pedaço A poeira do laço que ainda não saiu O machado sem o cabo Não bota mata no chão Comandante sem soldados Não forma seu batalhão Sem bagunça e sem baderna Quero ver minha nação Uma coisa puxa a outra Vai aqui minha opinião Traidor da minha pátria Não merece o meu perdão Sem o policial na rua Não trabalha o escrivão Sem juiz, sem delegado Não existe a prisão O juiz e o delegado Faz a letra em ação Uma coisa puxa a outra Vai aqui minha opinião O malandro vira santo Quando advogado é bom Sem o animal de raça Não existe exposição Sem disputa e sem torneio Não existe campeão Sem boiada e sem trova Não tem festa do peão Uma coisa puxa a outra Vai aqui minha opinião O rodeio no Brasil Dá um show de tradição Sem o braço do caboclo Não existe produção Não existe produção Não tem soja, não tem trigo Nem arroz e nem feijão Sem auxílio da lavoura Não vai nada pro fogão Uma coisa puxa a outra Vai aqui minha opinião Que seria da cidade Sem ajuda do sertão Sem ajuda do sertão Sem trabalho e sem luta A gente não ganha do sertão A gente não ganha o pão Sem preguiça e sem moleza A gente vira patrão Pra quem gosta de moleza Eu dou sopa de algodão Uma coisa puxa a outra Vai aqui minha opinião Todos que vivem na sombra Derramam o suor no chão A gente não ganha o suor no chão A gente não ganha o suor no chão Foi no belo mato grosso Há vinte anos atrás Naquele tempo querido Que não volta nunca mais Nas matas onde eu caçava Um pequeno arbusto achei Levando pra minha casa No meu quintal plantei Era um belo pedro e cedo Pequenino em formação Seputei suas raízes Na terra fofa do chão Um dia parti pra longe Amei e também sofri Vinte anos se passaram Em que distante Em que distante Viver Hoje volto arrependido Para o meu antigo lar Abatido e comovido Abatido e comovido Com vontade de chorar Viver Do tempo em que te plantei Que saudade Pé de cedo Do tempo em que te plantei Prepare o seu coração Para as coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão 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 E posso não lhe agradar Aprendi Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar E a morte o destino tudo A morte o destino tudo Estava fora de lugar Eu vivo pra consertar Na boiada Na boiada já fui boa Mas um dia me montei Não por um motivo meu Ou de quem comigo houvesse E qualquer querer tivesse Porém por necessidade Do tomo de uma boiada Cujo vaqueiro morreu Boiadeiro muito tempo Nasço firme e braço forte Muito gato, muita gente Pela vida segurei Seguia como um sonho E boiadeiro era um rei Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E nos sonhos que eu fui sonhando As visões se clareando As visões se clareando Até que um dia acordei Então não pude seguir Talente em lugar tenente E dono de gato e gente Porque gato a gente marca Danja e ferro em gordo e mata Mas com gente é diferente Se você não concordar Não posso me desculpar Não canto pra enganar Vou pegar minha viola Vou deixar você de lado Vou cantar no outro lugar Na boiada já fui boi Boiadeiro já fui rei Não por mim Não por mim nem por ninguém Que junto com o me envolvesse Que quisesse o que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querer mais longe que eu Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo Nas patas do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou cavaleiro Laço perno e braço forte Num reino que não tem rei Na boiada já fui boi Boiadeiro já fui rei Não por mim nem por ninguém Que junto com o me envolvesse Que quisesse o que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querer mais longe que eu Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou cavaleiro Laço perno e braço forte Num reino que não tem rei La, 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 la O som da viola bateu, no meu peito doeu, meu irmão Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas do mundo, que vem num segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar Em versos se fala e canta, o mal se espanta e a gente é feliz No mundo das rimas e trovas, eu sempre dei provas das coisas que fiz Por muitos lugares passei, mas nunca pisei em falso no chão Cantando interpreta a poesia, levando alegria onde há solidão Cantando interpreta a poesia, levando alegria onde há solidão O destino é o meu calendário, o meu dicionário é a inspiração A porta do mundo é aberta, minha alma desperta buscando a canção Com minha viola no peito, meus versos são feitos pro mundo cantar É a luta de um velho talento, menino por dentro sem nunca cansar É a luta de um velho talento, menino por dentro sem nunca cansar A luta de um velho talento, menino por dentro sem nunca cansar Caminheiro que lá vai indo Pro rumo da minha terra Por favor faça parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Por favor diga pra mãe Selar bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que o fina do pai me deu Do meu cachorro campeiro Meu galo índio brigador Minha velha espingada E o violão chorador Oi, caminheiro Me faça esse favor Caminheiro diga pra mãe Para não se preocupar Se Deus quiser este ano Eu consigo me formar Eu pegando meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudos Vou deixar tudo e volto pra lá Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Eu, caminheiro Não esqueça de avisar Não esqueça de avisar Se você for mal nos estudos Vou deixar tudo e se esqueça de avisar Eu, caminhará de mim Eu, caminhará de mim Tem boiada aqui, tem boiada ali, tem boiada por todo esse sertão Tem tropa riada nesse estradão, dá pra ver de longe pelo poeirão Toque de berrante, tem madrinheiro, tem mula de trote, potro ligeiro Vião desgarrado, sem paradeiro, esta é a vida de um boiadeiro Corre cerca, talha é boi, que se não espalha é boi E gado espalhado é trabalho dobrado Corre cerca, talha é boi, que se não espalha é boi E gado espalhado é trabalho dobrado É boi, é boi, é boi Para o gado aqui, desarreia a tropa, acende a fogueira, vê se não enrola Que mágoa de boiadeiro só consola, com pingada boa e moda de viola Deixa a noite linda toda estrelada, cobrir com seu manto toda essa boiada E amanhã bem cedo, acorda apionada, quero a nuvem branca de gado na estrada Corre cerca, talha é boi, que se não espalha é boi E gado espalhado é trabalho dobrado Corre cerca, talha é boi, que se não espalha é boi E gado espalhado é trabalho dobrado É boi, é boi, é boi Bem boiada aqui, bem boiada ali Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada E o meu sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando estrada Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acabe dando em nada Se ontem eu pular passei Saudade me apertou, mas não parei Minhas mãos brudaram firmes no volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade Fui sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatinho É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É o doce veneno Que me satisfaz Conversando com a solidão Conversando com a solidão Que me convém Ou tudo acabe dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou, mas não parei Minhas mãos grudaram firmes no volante E o carro acelerei E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade Fugir da realidade Amor diferente Amor diferente Amor diferente Amor diferente Olhar de serpente É o doce veneno Que me satisfaz Amor坊 Um rastro de boiada, sobre o capim batido Lá na curva da estrada, um berrante doído Um grito de peão e o meu coração tá feito um boi perdido Quem tem o chão na veia, quem tem raiz no chão Morando na cidade, mistura saudade com alucinação Quem é filho do mato, chama o mato de pai Quem vive de saudade, só vai na verdade, onde a saudade vai Meu coração menino, brinca de ser valente No piso da varanda, que descansa essa mente Ao som de uma viola, que por Deus consola a solidão da gente Quem tem o chão na veia, quem tem raiz no chão Morando na cidade, mistura saudade com alucinação Quem é filho do mato, chama o mato de pai Quem vive de saudade, só vai na verdade, onde a saudade vai Odeia a mão pra fora Sem te pingar na palma, parece que Deus sabe Que a chuva me acalma E mesmo aqui distante, um pingo é bastante pra lavar minha alma Quem tem o chão na veia, quem tem raiz no chão Morando na cidade, mistura saudade com alucinação Quem é filho do mato, chama o mato de pai Quem vive de saudade, só vai na verdade, onde a saudade vai E se chover mais forte, que se chover mais forte Que leve a minha sorte, pela mais longa estrada Que seja compreendida a lição que da vida não se leva a nada Quem tem o chão na veia, quem tem raiz no chão Morando na cidade, mistura saudade com alucinação Quem é filho do mato, chama o mato de pai Quem vive de saudade, só vai na verdade, onde a saudade vai Quem tem o chão na veia, quem tem raiz no chão Morando na cidade, mistura saudade com alucinação Quem é filho do mato, chama o mato de pai Quem vive de saudade, só vai na verdade, onde a saudade vai Quem é filho do mato, chama o mato de pai Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Que não vai embora, que não vai embora Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Que não vai embora, que não vai embora Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Que não vai embora, porque gosta de mim Amor, eu juro que não vai embora, porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora, se ela vai embora Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora, porque gosta de mim Me conta logo tua mágoa toda para mim Que não vai embora, que não vai embora Que não vai embora Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Que não vai embora, que não vai embora Que não vai embora, porque gosta de mim Amor, eu quero teu carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora, porque gosta de mim Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora, porque gosta de mim Eu vou embora, porque gosta de mim Eu vou embora, porque gosta de mim E então vai embora, porque gosta de mim Amargurado pela dor de uma saudade Fui ver de novo o recanto onde eu nasci Onde passei minha bela mocidade Ontem chorando com a tristeza que eu senti E a campina que eu brincava com o maninho E a palmeira que o meu velho pai plantou Chorei demais com saudade do velhinho Que Deus do céu há muitos anos já levou E onde estão meus estimados companheiros Se foram tantos janeiros Desde que eu deixei meus pais Adeus lagoa, poço verde da esperança Meu tempinho de criança Que não volta nunca mais Capricha, joelê Capricha, joelê Capricha, joelê De uma voz e a esperança O monjolinho quer ouvir suas batidas Ao embalar a minha alma de criança Manso regato que brotava lá na serra Saudosa fonte que alegrava o meu viver Adeus paisagem, céu azul da minha terra E onde estão meus estimados companheiros E onde estão meus estimados companheiros Meu tempinho de criança Que não volta nunca mais E onde estão meus estimados companheiros 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 Meu coração tá pisado, como a flor que murcha e cai Pisado pelo desprezo, do amor quando desfaz Deixando a triste lembrança, adeus para nunca mais Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você O amor nascer sozinho Não é preciso plantar A paixão nascer no peito Falsidade noia Você nasceu para outro Eu nasci pra te amar Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Eu tenho o meu canarinho Que canta quando me vê Eu canto por ter tristeza Canário por padecer A saudade da floresta Eu tenho a saudade de você Eu tenho a saudade de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Muito obrigado de você Muito obrigado de novo Quando a saudade longe de você Quando a saudade no meu peito fez morada Foi na ribada da paixão que desgarrou Eu aboiei, eu madrinhei estrada fora E o berrante da tristeza repicou Parei na sombra da incerteza e me deitei Nas folhas secas que caíram sobre o chão Ali peguei no sono, então sonhei com ela E acordei com um soluço no coração Ai, 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 ai Saudade é feito, boiada que vem e vai Ai, meu bem Saudade volta, mas você não vem Mato fechado, busco o brilho de outro olhar Abro picadas, caminho sem direção E de repente vejo que todo o caminho Me leva sempre rumo ao seu coração Hoje eu sou boiadeiro sem boiada Montado na vontade de te encontrar Amargando uma saudade eu vou vivendo Buscando o seu amor eu vivo a caminhar Ai, 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 ai Saudade é feito, boiada que vem e vai Ai, meu bem Saudade volta, mas você não vem Ai, 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 ai Saudade é feito, boiada que vem e vai Ai, meu bem Saudade volta, mas você não vem Saudade volta, mas você não vem Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato, me chame, que jeito eu tô Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora E o burro empacador, eu corto ele na espora E a mulher namora, eu passo o couro e mando embora Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem muita sogra encrenqueira e tem violeiro em brulhão Pro prisioneiro inocente eu arranjo advogado E a sogra encrenqueira eu dou de laço dobrado E os violeiro em brulhão com meus versos estão quebrados E a sogra encrenqueira eu dou de laço dobrado Quando é de manhã cedo, o seu perfume no ar exala A madeira quando está bem seca, deixando no sol bem quente estala Dois baianos brigando de vagão, sai fogo quando o aço resbala Os namoros de antigamente, espiava por um buraco na sala Preste atenção que o rei o dói mais, é aonde ele pega a tala Divisa de terra antigamente, não usava cerca, era bala Naturalmente um bom jogador, todo jogo ele está na escala Uma flor é diferente da outra, procuramos seu valor igual Jacaré carrega a serra, mas nunca foi carpor enorme O bote também tem barba e não precisa ir ao barbeiro Galo também tem espora, mas nunca foi cavaleiro Sabe a canta, bonito, mas não pode ser violeiro Vigário faz casamento, mas vive tudo solteiro Garrincha tem perna torta, mas foi o mais aplaudido Meu carro tem pé redondo e faz o rastro comprido Serrote também tem dente e não come nada cozido O martelo tem orelha e não sofre dor de ouvido As meninas dos meus olhos não precisam usar vestido Deixei meu rancho junto ao pé da serra Lá no fim da terra onde eu nasci E hoje eu sinto uma saudade Vinda da querência linda que eu me despedi Minha cabocla dos meus quinze anos Vem me acompanhando com seu triste olhar Vendo nos olhos duas gotas d'água Sufocando a mágoa para não chorar Seu rosto forte ouvindo o meu motivo É o retrato vivo na imaginação Seu lenço branco pra mim acenando Estou enxergando na minha visão Cantando estou, mas juro o meu regresso Está nestes meus versos cheios de paixão Querida, espero receber seu beijo E por nosso desejo, nossa união Quero voltar ao mais feliz momento Que meu pensamento ainda posso ver Ouvindo a fonte murmurar Baixinho e entre os passarinhos Eu beijar você Já olho o céu igual a carça Branca que levanta Voa e vai cortando-a Saudosa ave volta ao ninho Antigo eu volto ao velho Abrigo nosso eterno lar Moro num sertão deserto Naquele mundão aberto Não se vê ninguém por perto Do lugar que eu habito Ao lado da minha roça Eu tenho minha palhoça Feita de madeira grossa E com folha de palmito Muita gente tem receio Não vai lá nem a passeio Dizem que o lugar é feio Mas eu acho tão bonito Pois é lá no cafundó Que eu sinto o prazer maior Dizem que tem lugar melhor Porém eu não acredito Vou dizer uma verdade com toda sinceridade Só vim hoje pra cidade comprar o que eu necessito Acabando de comprar eu já vou me retirar Tenho pressa de voltar pro meu recanto bendito Não me dou com este ambiente agitado e diferente O sotaque dessa gente eu acho tão esquisito Por isso eu vou dar o fora logo Mas eu vou embora pro meu rancho lá da flora Meu cantinho favorito Lá no mato eu não dependo De ninguém me protegendo Do perigo eu me defendo Sou astuto e sou o perito Mas quando eu chego na praça Eu já vou perdendo a graça O barulho e a fumaça Me deixa tonto e aflito Quero ver a olho nu O imenso céu azul E o meu cruzeiro do sul Brilhando no infinito O ar puro do sertão Não tem contaminação A única poluição É a fumaça Do meu pito Não tenho grande estatura Nem tanta musculatura Sou carente de gordura Sou fino que nem palito Mas tenho boa saúde E um pouco de juventude Apesar de homem rude Eu tenho meus requisitos Adoro estar na floresta Vendo a natureza em festa Apreciando a orquestra Dos bandos de periquitos Essa moda é uma imagem Da minha vida selvagem É uma forma de mensagem Que no mundo eu deixo escrito Toda vez que eu viajava Pela estrada de ouro Pela estrada de ouro fio De longe eu avistava A figura de um menino Que corria, abria a porteira Depois vinha me pedindo Toque o berrante Toque o berrante seu moço Que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava E a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda E ele saia pulando Obrigado boiadeiro Que Deus vale acompanhando Pra aquele sertão lá fora Meu berrante a tocando Nos caminhos desta vida Muito espinho eu encontrei Mas nenhum calor mais fundo Do que isso que eu passei Na minha viagem de volta Qualquer coisa eu cismei Vendo a porteira fechada Um menino eu me abistei Apiei do meu cavalo Num ranchinho beira-chão Vi uma mulher chorando Do que saber qual a razão Boiadeiro veio tá De beijacruz no estradão Quem matou o meu filhinho Foi um boi sem coração Lá pras bandas de ouro fino Levando o gado selvagem Quando eu passo na porteira Até vejo a sua imagem O seu rangido tão triste Mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro Desejando-me boa viagem A cozinha do estradão Do pensamento não sai Eu já fiz um juramento Que não esqueço jamais Nem que o meu gado estore Que eu precise ir atrás Neste pedaço de chão Perante eu não toco mais Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.